Sejam muito bem-vindos a este vídeo de apresentação. Hoje tenho comigo uma Volvo V60 T6 All-Wheel-Drive. Ou seja, isto é uma das V60s mais interessantes e mais potentes em comercialização neste momento. É uma plug-in, ok? Um PEV. Utiliza um bloco a combustão 2 litros de gasolina com cerca de 253 cv e a isto juntamos uma unidade elétrica com mais 88 cv. O resultado da potência combinada ronda os 340 cv. A juntar a isto temos também um famoso sistema All-Wheel-Drive, um sistema de tração integral que faz uma gestão dessa mesma tração de uma forma mais eficiente para não existir perdas, nomeadamente onde as situações climatéricas são mais adversas. Esta aqui é uma V60 Inscription Expression, ok? Uma versão mais equipada, que já traz de facto até bastante equipamento. A destacar aqui na dianteira o nosso grupo óptico em LED, full LED, com a famosa assinatura com os martelos de Thor. Faz parte da cultura sueca e deste fabricante. A grelha destaca-se também por ser toda aqui com um contorno encromado e apontamentos encromados no centro. Isto é típico e específico do Inscription. Temos também algumas assistências à condução, nomeadamente o Front Assist, que é o alerta de travagem. O Lane Keep Assist, ok? O assistente que nos mantém dentro da faixa de rodagem. Aqui temos a nossa porta para colocar o carro a carregar. Podem fazê-lo facilmente numa tomada doméstica à noite em vossa casa, ok? Colocar o carro a carregar, por exemplo, durante a noite. Esta V60 T6 tem cerca de 45 km em modo 100% elétrico, o que é até bastante, considerando o segmento e outras propostas plug-in e híbridas. A destacar estas jantes de 18 polegadas fazem parte desta versão. Dois tons, um preto e um cromado também. Portanto, estes cromados são muito característicos desta versão Inscription, uma versão um pouco mais elegante. E talvez com mais atenção ao detalhe. Grande destaque para a nossa moldura em cromado. Portanto, como vos disse, esta versão é mais caracterizada por ter muitos apontamentos em cromado. Aqui contrasta bem com o preto da carrossaria. Temos Killa Sentry. É só pressionar aqui os espelhos que recolhem. Para abrir o carro, metem a mão por dentro. Ok? Muito simples. Uma abertura bem ampla. Temos colunas Armand Carden. Na verdade, esta é uma versão já com muito equipamento. Grande destaque para o nosso quadrante 100% digital à nossa frente, que nos dá indicação sobre uma série de coisas. Acho aqui muito interessante o contraste do volante. Ok? Nesta zona de fora é um preto e na zona interior mantém o beijo. Eu tenho cerca de 1,76m e muito espaço em cima da minha cabeça. Portanto, de facto, não é só mala, muita capacidade mala que tem esta carrinha. Tem também uma excelente habitabilidade aqui dentro. Para terem também uma ideia do espaço aqui dentro. E, portanto, aquele banco está configurado para a minha posição de condução. Vejam o espaço que eu tenho aqui. Em cima da minha cabeça, 1,76m, muito espaço também. Esta carrinha tem um conforto fantástico. O piso de suspensão é muito agradável. Aqui no meio ainda podem baixar o apoio de braço. E temos porta-copos adaptativos no interior. Ainda uma porta para arrumarem mais alguma coisa. Aqui ainda temos duas entradas USB nesta zona do meio. Portanto, extremamente prática. Aqui ainda uma saída de ar no pilar C. Muito confortável. Tudo materiais extremamente agradáveis. Superfícies soft. Mais pele aqui nesta zona. E mesmo nesta zona inferior, isto é revestido com material soft. Ali à frente também. E termino fazendo referência aqui a um apontamento muito característico. A bandeira da Suécia colocada aqui nos bancos. Numa zona específica dos bancos. Que se percebe, de facto, que a Volvo tem aqui uma atenção, um carinho um pouco especial. Pelos detalhes e pelos próprios clientes. De facto, sem dúvida alguma, uma carrinha com linhas muito elegantes. Esta elegância de design caracteriza muito os modelos da Volvo. Chama a atenção para este apontamento aqui de design. Que começa na ótica e que se prolonga ao longo da lateral. Criando quase aqui um ombro. Isto é uma linguagem de design própria da Volvo. Temos mala elétrica, fazendo parte também deste equipamento. E aqui, na verdade, é uma das grandes vantagens também. Mais uma. De se ter uma Volvo V60. É a capacidade da mala. Cerca de 529 litros. É de facto bastante. Portanto, podemos operar a chapeleira para cima e para baixo. É muito simples. Temos ainda tomada de 12 volts. Alguns cabidos. E se quisermos, levantamos isto. Onde temos aqui, por exemplo, o espaço para colocar os cabos. Neste caso, temos aqui para a doméstica. Agora vamos testar aqui o mecanismo de segurança. Cá está. Parou. Deu o bip. Portanto, isto é o Child Safety. Para prevenir que alguém se magoe. E tratando-se de um Volvo que presta muita atenção aqui à segurança e ao conforto. Não poderia, de facto, falhar. Para vos explicar um pouco sobre este sistema de info e entretenimento. Na verdade, é muito simples. A Volvo utiliza aqui um tablet bem grande nesta consola central. Tudo muito bem acabado. Como eu vos disse, excelente qualidade de materiais. E, basicamente, temos um botão principal, que é o botão de menu, onde podemos recuar e virmos, de facto, para o nosso menu principal, que se divide depois em três. Aqui, basicamente, temos tudo a destacar. A navegação, podemos emparelhar o telefone com Bluetooth. Temos também apps Apple CarPlay e Android Auto. Podemos controlar as ajudas à condução. Uma série de coisas. A câmara traseira tem também excelente qualidade. E temos câmara traseira e sensor de estacionamento. Na climatização, também, operamos tudo muito bem. É, de facto, tudo com um ecrã touchscreen. Mas ainda mantém um botão para o volume. E, nesta consola do meio, temos ainda bastante espaço de arrumação, com porta-copos. O nosso seletor, para colocar aqui o carro a andar, também, muito bonito, super elegante. Ainda há aqui um apoio de braço, ok? E tem alguma arrumação lá dentro, mais entradas USB. A insonização do carro é, também, bastante satisfatória. E, depois, temos aqui um botão, que é o nosso botão para os modos de condução, ok? Nós clicamos e, depois, podemos optar entre o Power, que é onde temos a máxima disponibilidade do sistema, ok? Aqui, a unidade elétrica e o nosso motor a combustão. O Individual, para vocês configurarem à vossa medida. O Hybrid, que faz uma gestão. Ele mesmo, para, no fundo, quando precisarmos de mais resposta, ele dá. E, se quisermos ser mais eficientes, ele é, também, mais eficiente. Portanto, é uma gestão interna do próprio sistema em si. Depois, temos o Pure, que é a condução 100% elétrica, ok? Aqui, para tirarmos partidos dos 45 km de autonomia que este carro disponibiliza. E, depois, o Constant All Wheel Drive. E, aqui, se nós clicarmos neste, ele vai, no fundo, adaptar o carro. Isto aqui é mais indicado para condições climatéricas adversas. Onde, no fundo, ele vai fazer uma gestão da tração mais eficiente, para o carro não ter qualquer perda de tração. A Volvo reclama, aqui, consumos abaixo de 2 litros. Cerca de 1.7 litros combinados. O que é, de facto, muito bom. Se nós fizermos esta condução eficiente, utilizarmos muito o modo Hybrid, a condução elétrica também. E, portanto, acredito, sem sombra de dúvidas, que ele consiga fazer consumos bastante interessantes. Temos, também, o sistema Hill Roller, que segura o carro nas subidas. Portanto, neste caso, para não descair. E, agora, vamos fazer aqui um arranque dos 0 aos 100. Porque, sendo esta uma plug-in com 340 cv de disponibilidade, no modo Power, que é o que eu vou colocar agora, se quiserem ter o máximo de performance, como vos disse, o carro é, de facto, extremamente rápido. Cerca de 5.7 a 5.8 segundos dos 0 aos 100. E, portanto, basta pararem, pressionarem o travão, o acelerador e temos um arranque instantâneo. E já passamos o 100. Acompanhado sempre desta sonoridade característica do bloco, a gasolina. E, portanto, um carro que consegue combinar muito bem o conforto e o silêncio que tanto caracteriza a voo. Ou seja, uma atmosfera bem mais tranquila. Mas, quando quisermos e se quisermos, conseguimos atacar uma estrada de serra de uma forma muito divertida e com bastante potência. Despeço-me de vocês, dizendo apenas que a Liceplan tem uma série de serviços incluídos neste tipo de propostas. Desde logo, a manutenção preventiva e corretiva, o seguro, a assistência em viagem, os pneus, veículos de substituição, o IUC, o IPO, ainda a gestão de sinistros, o apoio ao condutor 24 horas e o acompanhamento personalizado. Hoje foi tudo. Espero que tenham gostado desta V60 e desta apresentação e eu volto em breve com mais apresentações para vocês. Até lá.